Fala pessoal, tranquilidade? Vamos ver no vídeo de hoje, de novo, falando a real sobre as críticas do Ramon. Fez observações e muito mais. Confira, já deixa o like e fortalece o canal, se inscrevendo. E realmente, se a gente fica cobrando, pô, se cobram o Ramon, que é o melhor atleta do Brasil, top 2 do mundo, aquilo, não, tem que, aquilo, você tem que melhorar. Porra, o cara chegou no top 2 do mundo, você acha que ele não sabe, que ele não tem uma equipe que fala pra ele que ele tem que melhorar? É sério, bicho. É claro que você, Luiz Carlos, Luiz Carlos, contador aí de bisnaguinha do norte, você realmente acha que o Ramon, ninguém nunca falou pro Ramon que ele tem que melhorar? É sério? O Ramon, só interrompendo, o Ramon, eu fiquei abismado, velho. Porque o Ramon tinha uma época que cobrava um profissionalismo. Teve um comentário esses dias aí, questionando que muito profissionalismo, falando que ele tem muita estrutura, que não sei o quê, que o Wurz treina num porão. Aí o mano... O Wurz treina num porão da Alemanha, um porão da Alemanha, talvez ele seja melhor do que muita academia boa no Brasil, tá? Como se o Wurz morasse na Tanzânia, num país de DH abaixo, e estivesse treinando com pedra, sabe? É com viagem, né? É com viagem, mano. Me liga, o brasileiro, infelizmente, são pessoas que torcem pelo regresso do próximo, tá ligado? Cara, eu parei de ligar pro... Eu gostava de ler os comentários e às vezes absorver algumas coisas. Hoje eu ainda absorvo bem menos coisas, mas eu gostava de absorver e falava... Mano, será que é isso mesmo? Pô, não sei o quê. Até um dia que eu vi um comentário assim... Caralho, mano. O Kaique de novo, top 5 do mundo. Puta, tá mal. Eu vou tentar... De novo, de novo, não pode. É só uma vez. O cara não é top 5 nem da casa dele. É, caralho. Porra. O Julão falou... Aí ele falou, seu neto, tu não é top 1 nem da tua casa, porra. Porra, cara. Agora eu parei pra pensar. O pior de tudo não foi... Ele fala, o Kaique top 5 de novo. Eu falei, porra, o maluco estreia... Pelo amor de Deus. Eu falo, caralho, tu tem noção que ia ser um top 10 ali do Olimpia? Foi, irmão. Quantas pessoas existem no mundo, quantas pessoas competem, quantas pessoas treinam, e o cara é o top 5, top 10, top 3, top 2, foda-se. Mano, pelo amor de Deus. Ou seja, mano... Detalhe, ele só competiu no Olimpia quatro vezes. O cara tem quatro edições de Olimpia. A galera esquece, dá a impressão... É que o Kaique é tão profissional que parece que ele tá há 20 anos na caminhada, mas ele tem quatro Olimpia, cara. Seguido, hein? Seguido. Seguido. Nunca deixou de ir. Top 5 de novo, que absurdo. Bom, cara, mas realmente... Eu entrevistei um cara de um segmento, há um tempo atrás, de outro segmento, do MMA. E eu falei com ele, né? A gente tava falando sobre o declínio da popularidade do MMA no Brasil. E a gente chegou no consenso do seguinte, o brasileiro, ele não gosta do esporte em si, ele gosta da vitória. É aquilo, se nós tivermos um brasileiro se destacando no golfe, o golfe é o melhor esporte do mundo. Se nós tivermos um se destacando no curling, que não sei nem se é esporte, o Brasil vai ter uma quadra de curling em todo canto. E é a mesma coisa do mundo. Enquanto é aquilo, enquanto o Ramon não venceu o Chris Bumser, que a galera esquece que também é um super atleta, ele não vai, a galera não vai deixar ele dormir, né? Da impressão que a galera vai falar, opa, acorda. Como assim? Você vai no shopping com o seu filho? Você está tirando foto com o Gnomo? O Gnomo, ele ainda é jovem. Você tem um Olimpia pra ganhar. Vamos falar pra ele esse ano. Top 2 de novo? Como assim, né? O cara não evolui. Não, cara, você já tem 28 anos, você já está rodado, um cara não tem nem 30, aí a galera já está cobrando. Não, velho, é foda, sempre tem uma crítica, tipo, tu não pode evoluir em nada, em nada, em nada, em nada que os caras reclamam. Ah, mas tu fez isso. Ah, não sei o quê, mas você não está bom. Ah, mas eu não tomo qualidade. Ah, mas teu cabelo era pra esquerda, foi pra direita, por isso tu perdeu o campeonato. Mano, é sempre buscar uma crítica. Igual, eu, como falei, eu paro de olhar muitos comentários, não olhar, né, de absorver alguns comentários, por exemplo, porque tudo hoje, pela forma de muita informação, como eu já escutei falar, a causa de muita informação, muitas das vezes, acaba causando desinformação, né? A brincadeira do PR, da parada do PR, que eu fui pensando, é por conta do quê? Da popularidade e tudo mais, só que do modismo de tudo mais, não, bati PR, eu fiz abdômen, ponto rio, eu bati PR. Tudo bem, cara, seu personal recorde, né? Se você bateu o seu recorde personal, legal, top, tipo, bacana, tudo mais. Só que, por exemplo, hoje, aí a galera vê como o PR, como se fosse sempre o objetivo final, pra que o melhor treino seja sempre o bater PR. Ou seja, você é obrigado a bater PR em todos os treinos, pra que você tenha uma progressão. Ou se não, ah, não, não existe drop set, tri set, não sei o FT set, escaralha set. Não, isso não existe, isso é invenção, tudo mais. Eu falei, caralho, mano, então... Firula. É, não, a galera hoje consegue colocar as coisas como firula. Eu falo, brother, sendo sincero, existe várias técnicas de treino. Bacana, ponto final. Você escolhe qual é melhor pra você qual, você se adapta melhor. Não vamos entrar aqui em assunto de trabalho de fibra muscular, tipo, 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 etc, mais, tá ligado? Fica aí enfatizando isso. Porque é um conteúdo que nem chega, né, no grande público, pra falar a verdade. Nem adianta, né, eles não vão entender, eles vão achar que você tá falando grego pra eles. Exato. Tipo, é diferente tu chegar pro cara e falar, irmão, tu trabalha um FT set, um drop set, um tri set, trabalha esse tipo de fibra, pra esse tipo de detalhe, você trabalha a progressão de carga, faz com que você tenha esse tipo de hipertrofia, trabalha esse tipo de fibra, entendeu? Que, querendo ou não, a progressão de carga, de força, é o tipo de fibra que a galera do autorefilismo, do strongman, trabalha, diferente do atleta de fisiculturismo. Existem sim, aí, algumas, uns estudos comprovando, desse tipo de fibra trabalhado, qual que é o melhor, qual que vai embora mais rápido, entendeu? Qual mais resistente, qual que trabalha mais detalhes físicos, aquela fibra gritando e tudo mais. Então, cara, você tem que utilizar a técnica de treino, técnica de nutrição, que você se adequa melhor, entendeu? Isso, na minha opinião, não existe o absoluto, certo. Ah não, você tá treinando errado. Não, cara, errado em qual ponto de vista? No seu ponto de vista, eu posso dizer que sim, mas no meu, da forma que eu faço, funciona. E aí, o que tu vai falar? Tu pode criticar os meus métodos, mas o resultado, você não tem muito que... É o que acontece com o Phil Heath, né? O Phil Heath treina fofo, puta merda, um sete vezes o Mr. Olympia treina fofo, né? Então, eu vou treinar fofo também, vai que, né? Vai que eu ganho. Entendeu? Mas é o que funciona pra ele. Aí, tu vê o Coleman, muito louco, treinando, de pré-treino lá, muito mal. Porra! Aí, tu vai falar, quem que tá errado? O Phil ou o Coleman? Entendeu? Não, é igual, por exemplo, hoje, um dos maiores referências de treinamento, hoje, é o Nick Walker, que treina pesado pra caramba e com uma ótima técnica. E beleza, é o que funciona pra ele. Mas, por exemplo, a gente traz pro Phil, que a particularidade dele, ele não precisava treinar daquela forma. E qual que é o correto? Não existe o correto. Existe o que deu mais resultado pra cada um, tá ligado? Talvez se o Nick... O Brent Warren, né? É, talvez se o Phil treinasse tão duro quanto o Nick, talvez, beleza, talvez ele teria sido melhor. Ou talvez não, tá ligado? Ou talvez o corpo dele ia ficar muito cansado, sobrecarregado, as articulações dele não ia aguentar. É, romper alguma coisa. É, então, hoje tudo é mistificado como a verdade absoluta. Igual. Verdade. Pô, tu passa uma hora na academia, é muito tempo, é um volume muito grande de treino. Eu fico, caralho, inseto, desgramado, dos infernos.